Gente, bom dia! Aqui eu tô fazendo um vídeo, mostrando a vocês a casa agora, né? Depois a gente vai mostrar, eu vou cortando aqui pra gente botar a janela, entende? E deixar, porque a gente tá mostrando o antes, a aula agora, e depois vou mostrar o depois. O que que é que acontece? Aqui tá tudo meio bagunçado, aí ó. A criação de energia, de elétrica, tá tudo fora. Então, o cara botou por fora, ele botou as caixas aqui só pra mostrar mesmo e botou aí por fora, mas tá? Eu tô organizando por direitinho, puxando, vou embutindo na parede pra trazer pra cá. Tem essa parede aqui, não tem porta aqui, ó, do quarto. Tem a cozinha aqui também, mostrei pra vocês aqui, ó, como é que tá. A mulher saiu daqui de dentro, aí eu tô mostrando aqui, aí ó. Tá bagunçado mesmo, entendeu? Eu não gosto de sair de descargar ele aqui alto, eu gosto de descargar mais acoplada, aí ó. Como ficou, mas depois eu ia tudo arrancado, mas eu vou mostrar pra vocês aí, depois aí, direitinho que tiver pintado, tudo arrumadinho. Aqui eu vou botar uma luz, vou botar uma caixa, uma caixinha de luz aqui, um interruptor, e outra aqui embaixo, aqui ó. E aí eu vou mostrar aqui agora o outro quarto aqui, ó. O outro quarto, o Vitor, esse peito tá quebrado ali. E Vitor tá brincando ali, ó, com a máquina aqui, ó. Ele tá brincando. É isso aí, ó. Aí eu vou mostrar aqui a outra janela também. Aqui tem uma areazinha aqui, ó. Tem 40, assim, é bem estreitinha essa área aqui, ó. Tem 40 centímetros e tá aqui, ó. A máquina tá desligada, pra vocês verem aí, ó. Ele só tá brincando que eu não deixo ele ficar ligada de jeito nenhum. Qualquer coisa eu reclamo com ele pra eu não pegar. Você entende? É isso aí. Não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal, compartilhar. E a gente segue aí, sempre, mandando novos conteúdos aí pra vocês. Entende? É isso aí. Beleza. Tchau. Fica com Deus. Que Deus abençoe vocês todos aí. Legal?